Olha que majestade, olha que nobreza. Essas são as palmeiras imperiais do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A primeira palmeira imperial do Brasil, a palma mater, foi plantada pessoalmente pelo príncipe regente Dom João VI em 1809. Essa cena, o príncipe regente plantando uma árvore, significava muito mais do que uma cena bucólica. Ela representava o nascimento de uma nação. Para o Brasil, significava deixar de ser colônia. E para Dom João VI, era como se ele estivesse fincando aqui a sua bandeira imperial. A palmeira imperial, também conhecida como palmeira real, é simples assim. Ela tem um tronco liso, roliço, que chega a medir mais de 60 centímetros de diâmetro e alcança uns 50 metros de altura. Tem uma copa circular de folhas compostas que se movimentam sem parar. A parte inferior do tronco, essa aqui, mais redondinha, é a intumescência da planta. É onde ela guarda, onde ela armazena todas as energias para o seu crescimento. Quando ela é adolescente, que nem essa assim, a intumescência fica bem visível. Para contar a história da palmeira imperial, a gente tem que contar a história da fundação desse jardim botânico. A gente tem que contar a história da vinda da corte portuguesa para o Brasil. Por isso, a história de hoje começa em Portugal no ano de 1807. Em 1800, os impérios da hora eram o francês e o inglês. Portugal estava bem no meio de uma disputa entre esses dois grandes impérios. Sem saber de que lado ficar, acabou perdendo lugar. Quando as tropas francesas invadiram Portugal sem ter para onde correr, a corte portuguesa só teve uma saída, fugir para o Brasil. O futuro do Brasil tomava um outro rumo. Dom João estava trazendo, além de navios, objetos e pessoas, toda a bagagem necessária para fazer dessa colônia uma nação moderna. Na época, qualquer nação que quisesse ser reconhecida como nação tinha que ter o seu jardim de aclimação. Nesses jardins, se estudava as condições de clima e de solo necessárias à adequação de plantas trazidas de diferentes partes do mundo. Por isso, não é de se estranhar que a primeira providência tomada por Dom João ao chegar ao Brasil tenha sido fundar o Real Horto, ou seja, o Jardim Botânico. Naquela época não tinha esse nome, mas já existia marketing político. E o Jardim Botânico também foi criado para isso, para avisar ao mundo, para ser um símbolo que a partir daquele momento, aquela colônia esquecida lá no sul do Equador se transformou numa nação. O Brasil ganhou o seu Jardim Botânico, mas faltava ainda uma imagem forte para simbolizar esse momento, para ressaltar um novo status de nação. Aquela imagem que vai correr o reino, pintada por algum grande artista e nas páginas dos jornais, contada de boca a boca. Para levantar qualquer império, é preciso uma bandeira. E para levantar uma bandeira, um mastro. E quanto mais alto, melhor. E que mastro! E que bandeira! Isso aqui é uma bandeira mais poderosa que essa. Olha só que beleza, como é imponente. Olha que forma majestosa. E a altura dela? Estava na cara, né, para um país que nasceu com o nome de Pindorama, a terra das palmeiras. Tinha que ter uma bandeira assim. Só tinha um problema. Ela não era brasileira. A palmeira vem das Antilhas e do norte da Venezuela. É natural de terras úmidas. Pois é, o Brasil podia ser a terra das palmeiras. Mas a palmeira mais imponente, aquela que podia se chamar imperial, aquela que dava boa foto, não era daqui. D. João passeava pelo Jardim Botânico todos os dias, observando tudo. Aqui, ele se desligava dos problemas da corte, das fofocas sobre a Carlota Joaquina, da histeria da Dona Maria, das crises epiléticas de D. Pedro. Talvez por isso, há quem diga que ele tinha boas noções de botânica. Portanto, ele devia saber que aquela palmeira que acabava de chegar ia crescer mais do que todas as outras árvores, que seria a árvore mais imponente do jardim. D. João resolveu plantar pessoalmente a primeira palmeira. Pelo jeito, o nosso príncipe regente sabia mesmo o que ele estava fazendo, porque foi um belo golpe de marketing. Tanto é que a gente está aqui, há horas, falando dele 200 anos depois. Aqui, você conheceu a palmeira imperial, Rostônia oleorácia. Conheça outras espécies no site www.umpedeq.com.br Tempo de queima e direita de carnalia. E aí E aí E aí E aí E aí